Algumas meninas estão criticando essa mãe, pois elas dizem que a filha não tem obrigação nenhuma de falar para a mãe os acontecimentos, ou seja, o acontecido. Qual a sua opinião? É engraçado, galera, que ela não conta nada pra mim. E quando as amiguinhas chegam e tudo, ela fica contando. Aí comigo ela não quer contar. Se joga o dia hoje em dia. Se já quer, também. Fica quieto, sou estressado. Ela não quer pegar e falar pra família todinha. O que foda pra família? Porque eu cheguei na sala. No momento que eu descobri que eu estava grávida, eu cheguei na sala. Mãe, tô grávida. A senhora fez o quê? Sim, falei, só pra mim não. E não é coisa minha. Não é uma coisa minha. Mas tu pensa o quê, Letícia? Gente, presta atenção, galera, o que tá acontecendo. E por que eu tô entendendo? Deixa eu falar. Deixa eu falar. E o que é que tem? Eu tô gravando igual pra mim. Gente, ó, entende aqui, galera. Ela contou pra mim. Eu fiquei sem ação. A única pessoa que eu tinha pra falar, eu disse pra duas pessoas. O meu esposo e a minha irmã. Porque eu não tava aguentando, né? Eu sempre vi a Letícia uma bebezinha. Uma princesinha. Não me toque. Imagine a sua filha chega. Sim, aí, aí. Deixa todos os problemas que eu vou falar pra senhora. As caras vão falar pra ela? Não. Pra procurar. Eu tava tentando. É minhas coisas. Não, eu tô tentando. Imagine eu na hora.